Continua chovendo muito em Francisco Beldrão, aqui no Parque de Exposições Jaime Canejo Jr. A gente se deparou com essa situação, que é uma árvore caída aí na rua Peru, a meio da pista. O galho acabou pesando e a árvore caiu, acabou danificando um pouco a mureta. Eu conversei com o José Borgesan, ele que presta serviço para a Secretaria de Meio Ambiente. Acabou retirando aí com a motosserra, a parte para liberar o trânsito, estava ocupando uma parte da rua também. E o José Borgesan, que ele é da Orben, que é uma empresa que presta serviço para o município, ele fala como é que está a situação. Eu estava almoçando, aí o guarda que cuida do parque de exposições aqui, veio me avisar lá que tinha caído uma árvore aí e trancado a pista. Aí imediatamente eu peguei a motosserra e vim aqui para liberar o trânsito. E não tinha vento, nada? Não, não tinha nada de vento, estava assim, chovia bastante no momento, provavelmente o peso da chuva que forneceu aos galhos da árvore, e ela estava um pouco pendida, ela desceu, mas desceu assim bem calmo, bem lento, caiu um tombinho até bonito. E você presta serviço para o Meio Ambiente? Isso, eu sou motorista do caminhão triturador de galho do Meio Ambiente. Então, agora está sendo liberado o trânsito aqui? É, o trânsito já está liberado, pode ver aí que já está tranquilo, está beleza aqui. Aí, portanto, a gente segue acompanhando as ruas da cidade, como é que está a situação da chuva em Francisco Beltrão, Rio Lonqueador, Rio Urutago também, bastante, uma vazão muito grande devido à chuva aqui no município. Ação TV, a sua TV digital. Ação TV, a sua TV digital. Ação TV, a sua TV digital.